E aí, gente maravilhosa desse canal? Oi! Esse vídeo é um vídeo zoom bônus rapidinho aqui pra vocês não esquecerem que mês que vem a gente vai estar em São Paulo e a gente vai estar na Parada do Orgulho LGBT em São Paulo. Já falou, meu querido. Ela vai iniciar lá na Paulista a partir das 10 horas da manhã, dia 23 de junho, e a gente vai estar lá. E a gente quer pedir pra que todo mundo compareça lá com a gente, né, mozão? Temos que lembrar que não é uma festa que você só vai pra dançar e curtir. Não, gente. Tem toda uma história por trás dela. Nada mais, nada menos que é celebrar e comemorar a liberdade que a gente tem hoje de poder sair na rua de mãos dadas, entendeu? De poder carregar a nossa bandeira. Porque assim, gente, a gente precisa lutar pelos nossos direitos. Não é uma coisa que é sem sentido, entendeu? Existe toda uma história por trás disso, como a Flávia falou, entendeu? E esse ano a gente vai estar celebrando, né, 50 anos de Stonewall. O que é o Stonewall? O Stonewall é um bar em Nova York. Ali, o local onde o bar fica, o bar em si, foi uma coisa muito importante pra comunidade LGBT, porque foi onde aconteceu uma das primeiras revoltas, entendeu? Por direitos, né? Aconteceu uma batida policial, porque naquela época você não podia ser gay, você não podia amar, você não podia fazer nada, entendeu? Porque tudo você podia ir preso. Os policiais, eles tinham um aval pra poder chegar e te prender, tipo, só por você estar usando roupa de mulher ou de homem. E isso é muito injusto. E daí, uma bela noite, os policiais entraram lá e foram tentar fazer isso que eles sempre fazem, batendo as pessoas, oprimir. Só que a cena foi diferente, porque ele foi fazer isso com uma mulher e daí todo mundo começou a ajudar. E daí começou a virar uma revolta e essa revolta durou três dias. E isso é um marco muito importante pra bandeira, porque se hoje a gente pode estar aqui podendo abraçar, podendo beijar o nosso companheiro, podendo casar, é porque a gente morreu pra isso, a gente foi espancada pra que isso acontecesse. E, na verdade, isso é só pra lembrar a vocês que existe uma história por trás de todo esse movimento, entendeu? Que a gente não tá lá só pra chegar e, ai, vamos lá festar, vamos lá encher a cara, vamos lá beber. Não, gente, a gente tem que curtir, mas a gente também tem que celebrar, entendeu? Porque isso foi uma coisa que mudou totalmente a história. Não se deve esquecer de onde você veio, de onde vem suas lutas, suas origens, né? A sua verdadeira história, a verdadeira história da comunidade em que você pertence, né? Porque não podemos deixar simplesmente ignorar o fato de que a comunidade LGBT tem muito chão ainda pela frente. Exatamente. E a gente passou por muitas coisas. As pessoas lá atrás, há 50 anos atrás, gente, 50 anos atrás, tá muito recente ainda. Tem muita coisa ainda que a gente precisa lutar pra gente conseguir conquistar os nossos direitos. E essa festa da Parada LGBT é pra gente celebrar e continuar resistente a tudo que vem, entendeu? Porque nós somos pessoas, nós merecemos respeito, nós merecemos casar, nós somos família, nós somos tudo, entendeu? Isso é mais do que a gente, entendeu? A bandeira, ela é uma força maior, entendeu? São pessoas unidas para um bem maior. Queríamos dizer também que tem mais informações sobre a Parada do Orgulho LGBT na página do Facebook. A gente vai deixar aqui na descrição os links das redes sociais da Parada de São Paulo. É arroba Parada SP. O link do evento também vai estar aqui embaixo pra você saber mais informações, local, data, hora. Se você já esqueceu porque a gente falou nesse vídeo. E também tem a história dos 50 anos, do tema da Parada desse ano. É muito importante, é muito legal você ler, você saber o que houve naquela época. Tem vários documentários e é bem legal a gente conhecer um pouco mais da nossa história. O vídeo de hoje foi esse. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. E tenham interesse de clicar no link aqui embaixo, se informar um pouco mais. É muito importante pra gente. É muito importante pra todo mundo que essa história continue viva no coração e na boca de todo mundo aí. E é isso aí, gente. Deixa o like embaixo. Tchau, 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 tchau.